Você já conversou com alguém que gosta das coisas desse jeito? Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, é no seu semelhinho detalhe. Alguém que adora falar usando números, estatísticas, matérias de jornal e outros tipos de referências. Esse tipo de pessoa te incomoda ou será que esse tipo de pessoa é você? Meu nome é Fábio Boeri, eu sou mestre em comunicação e consumo e nesse programa vou mostrar quem é, como pensa, como age e quais as vantagens e desvantagens de ser um comunicador detalhista. Vamos nessa? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Com este programa a gente inicia uma série de quatro episódios sobre estilos de comunicadores. É um conteúdo imperdível para quem quer entender como funciona a nossa cabeça na hora dos relacionamentos interpessoais. Portanto, fica até o final desse vídeo. Nesse primeiro programa vamos falar do detalhista, o analítico, aquele que precisa de tudo nos mínimos detalhes para se comunicar ou para entender o que os outros estão comunicando. Antes da gente começar, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você ganha duas vezes. Primeiro, você é avisado sempre que postarmos conteúdos exclusivos como este. E segundo, você passa a fazer parte de uma das comunidades de comunicação que mais cresce no YouTube brasileiro. Então, clica no ícone inscreva-se aqui embaixo à direita e vem com a gente. Como tenho falado, a comunicação persuasiva, a comunicação eficaz ou a comunicação impactante, seja a definição que você queira dar, é hoje uma das habilidades mais valorizadas no mercado. Afinal, a gente vive um período de profundas mudanças por causa das novas tecnologias. Nesse contexto, as empresas nunca estiveram tão atentas a profissionais com esse diferencial. Por isso, quanto mais você entender de comunicação interpessoal, melhor. Para satisfazer, então, essa necessidade, a gente lançou uma série sobre os estilos de comunicadores que começa agora. Nesse episódio, a gente vai falar dos analíticos mais conhecidos como detalhistas. Afinal, quem é essa turma? O que pensa? Como age? Quais as vantagens e desvantagens de ser assim? Vamos lá? Os detalhistas são pessoas que falam a partir do que conhecem, a partir de dados, de números e de estudos sobre o tema. É o tipo de gente que não vai para uma reunião, para um debate, para uma conversa de bar, para um encontro mais simples que seja, sem informações. Outra característica marcante deste comunicador é a baixa tolerância para tons emocionais ou conversas subjetivas. Quando ouvem, nossos resultados foram excelentes, eles se perguntam, resultados do que exatamente? Quanto é excelente? Ou, fulano é espetacular, ele se questiona. Espetacular em quê? Por quê? O que ele fez de tão espetacular assim? Em resumo, os detalhistas gostam de tudo nos mínimos detalhes. Querem saber? Tudo por A mais B é o velho preto no branco. Agora que você já sabe quem é e como age o detalhista, faça uma pequena análise para identificar se este é o seu perfil ou o perfil de alguém que você conhece. Observe se é um estilo com o qual você se sente confortável ou se é um estilo que lhe incomoda. Isso é muito importante porque a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de comunicador. Agora, vamos falar de vantagens e desvantagens. As grandes vantagens do comunicador detalhista são a credibilidade e a confiabilidade. Por serem pessoas acostumadas a analisar cenários de maneira lógica, pautadas em informações concretas, elas acabam sendo percebidas como pessoas imparciais e detentoras de um nível de conhecimento acima da maioria. Portanto, quando um detalhista fala, geralmente ele é ouvido. As empresas estão em busca de profissionais que têm um pensamento crítico, isto é, gostam de questionar, entender o porquê das coisas. As empresas estão em busca de profissionais observadores, curiosos e criteriosos, querem pessoas que gostam de resolver problemas. Empresas que têm essa necessidade normalmente recrutam os detalhistas, que são muito bem aproveitados em áreas que exigem atenção a pontos minuciosos como construção de relatórios e análises complexas. Finanças, TI e marketing se enquadram neste perfil. Bom, mas nem tudo são rosas. Chegou a hora da desvantagem. Nesse sentido, temos que destacar que o detalhista, por natureza, tende a ser uma pessoa mais fria, calculista. Logo, dificilmente será um profissional escolhido para contatos diretos com o público, cuja tarefa, em teoria, exige perfis mais flexíveis e dispostos ao improviso. Sendo uma pessoa com o menor jogo de cintura, o detalhista corre um considerável risco de jamais ser visto como protagonista, alguém com direito à grande visibilidade por onde passa. De qualquer modo, todos os estilos de comunicadores têm suas virtudes e suas limitações. O importante é conhecer a si próprio e conhecer os outros. Não há nenhum problema em exercer vários papéis. Ao contrário, a versatilidade e a simpatia à diversidade são fatores essenciais para quem realmente quer subir de patamar, tendo a comunicação interpessoal como grande ferramenta de aprendizado e desenvolvimento. A gente chegou ao final. Espero que essa aula tenha contribuído com o seu conhecimento. Então, deixa aquele like especial e compartilhe o vídeo com aquela pessoa detalhista que você conhece. Lembrando que no próximo episódio, a gente vai falar dos intuitivos, os conhecidos acelerados, apressados. Para não perder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Espero você lá. Um grande abraço e até a próxima.